Música É manhã em Polacuene e alguns turistas recebem informações como a etnia Soto Vive. A animação das partidas de futebol parece distante. A única razão para esse grupo de turistas franceses permanecer na cidade está em um tour recebido de graça durante um sorteio de uma rádio. O estádio local abrigou a partida em que a França perdeu para o México por 2 a 0. Não teria escolhido ficar aqui. Não é uma área turística. Prefiri estar na cidade do Cabo, Joanesburgo ou Pretória. Não sabia nada sobre Polacuene. A pequena cidade com 500 mil habitantes investiu 140 milhões de euros na construção de um estádio. Tudo na esperança de fazer os turistas permanecerem mais tempo e gastar dinheiro. Mas de acordo com informações de autoridades locais, os torcedores preferem viajar para outras cidades da África do Sul. Ninguém presta muita atenção em Polacuene. Um estádio, um shopping, é só isso. Todos que vieram foram para o Parque Nacional de Kruger e voltaram para a Yoburg. Os hotéis da cidade geralmente abrigam pessoas em viagens de negócios. Muitos esperavam que a Copa diversificasse a clientela. Mas, pelo jeito, os planos não se concretizaram. Um dia antes dos jogos, a gente fica cheio. Mas basta a partida acabar para tudo esvaziar de novo. Esperávamos mais sim. Não só nas noites das partidas. Com a falta de aprovação pelos torcedores turistas, Polacuene não vai levar muito tempo para voltar à normalidade de antes da Copa do Mundo.